Uma história impressionante. Aí já vou trazer essa história, inclusive, de um trabalhador. Ele fazia uma poda de árvores em Londrina e foi prensado pelo maquinário. Tá aí, ó. Esse homem tava trabalhando e ó o que aconteceu com ele. O homem de 45 anos chegou a ficar inconsciente depois de cair daquela gaiola ali que o pessoal vai lá em cima pra fazer a poda das árvores. Ela fica acoplada no caminhão. Ele ficou prensado em um galho e o maquinário acabou espremendo ele contra a árvore. Ele foi socorrido pelo SEAT e levado para um hospital. Um negócio impressionante. São três acidentes de trabalho no Paraná por dia. Ô estado que tem acidente de trabalho. Que coisa, que coisa. Que ele fique bem. É um trabalhador. A gente só espera que ele possa se recuperar. Gente, uma clínica veterinária.